Oi amiga, bora para mais um recebido, hoje vai ser misturado recebidos Natura e Avon tudo junto porque não temos tantos produtinhos da Avon, então resolvi fazer junto para o vídeo ficar mais completinho assim mais preenchido, já que as duas marcas aqui nesse canal são pelas Cintia Multimarcas, beijo Cintia fofa, vamos fazer os dois juntos, hoje Natura e Avon, já deixe o like do amor se você gosta dessas duas marcas desses dois catálogos aí super famosos, se inscreve no canal também, tem um playlist tanto na Natura quanto na Avon aqui no canal, tanto que esse vídeo vai para as duas playlists, então se você gosta deixe o like do amor, se inscreve no canal, tá bom minha amiga, para ficar por dentro de todos os vídeos dessas duas marcas maravilhosas e bora para os recebidos, então está aqui a nossa colinha linda e recebidos maravilhosos, vamos começar a abrir então, vou pegar aqui qualquer coisa, bom temos aqui algumas amostras, olha, vamos abrir, vamos testar, vamos cheirar tudo, porque a gente é dessas, não deixamos nada para depois depois, é gente, ó, ela mandou para a gente, é tudo bem embalado, higienizado, porque a Cintia é maravilhosa, ela mandou o perfume essencial ou de vanila, eu vi na revista, vamos testar agora, colocar uma cor toda, gente, eu amo tudo que é vanila, vanila, baunilha, eu adoro, vocês sabem, e quando eu vi na revista isso daqui, eu falei, hum, será que tem o nosso cheiro? Será amiga? ó, tô colocando aqui um tantinho, vou esperar a pele fixar um pouquinho, para a gente sentir o cheirinho dele, é lançamento, tá? é lançamento, inclusive, ó, ela até mandou o novo ciclo, ó, já é do dia das mães, e esse perfume a gente está testando agora, é esse daqui, ó, que é capa, ai gente, será que é gostoso? ai, que delícia, hum, muito gostoso, muito gostoso, mas eu acho que ele é um vanila, ele tem vanila, mas ele é amadeirado também, não é? Deixa eu ver, é, ó, um presente para mulheres com o poder de transformar de essencial na nova fragrância amadeirada, intensa ou de vanila, ela tem mesmo, ela tem um doce, mas é um doce mais amadeirado, então assim, não é o doce que eu gosto, eu gosto de doce frutal ou doce floral, ou frutal ou doce floral ou doce cítrico, o amadeirado eu não gosto tanto, mas ele é gostoso sim, para quem gosta ele é gostoso, ele é bem forte, muito marcante mesmo, mas não é o meu tipo de doce que eu gosto, né, tudo que tem vanila eu gosto, mas tem que ser aí no frutal ou no floral ou no cítrico, mas é muito gostoso sim, muito gostoso sim, tá? ai, temos aqui também o Luna, Valentia, ai, quase Valentina, minha sobrinha linda, ela mandou duas amostrinhas, ó, Luna Valentia, vamos ver se esse tem o nosso cheiro, o vanilho eu gostei, mas eu não compraria, porque não é o doce que eu gosto, sabe? ó, vou colocar pra cá agora esse Luna, e vamos sentir o cheirinho dele, pra ver se é o cheiro que a gente gosta, vou ver ele aqui também, o frasco, na campanha, vamos ver se eu acho aqui, ó, é esse frasco lindo, olha, Luna Valentia, ai fala aqui que ele é um chipre intenso, uma combinação única e surpreendente da inédita flor, da metamorfose, com a potência do pá, patchouli, é isso? e a preciosa priprioca, ingredientes da biodiversidade brasileira, vamos ver se tirou, um, ai, esse é bom, ai, esse é o nosso cheiro, ai, que delícia, esse é o nosso cheiro, ó, muito gostoso, muito gostoso, nossa, esse eu gostei, esse Valentia é muito gostoso, muito rico, aí ela mandou também um creme aqui, ó, polpa para o corpo de Andioba, ó, ela mandou esse, vamos abrir também, ó, na semana eu testei um com vocês lá no Instagram, né? agora eu vou testar esse, vou colocar um pouquinho só, tem outro aqui pra testar ainda, ó, vou colocar aqui no braço, ai, gostoso esse Andioba, tem cheiro de, hum, tem cheiro de verde, sabe? eu faço cheiro de mato, mas não é de mato, não, porque tem um docinho junto, sabe? ai, gostei desse, daí é gostoso, hum, deixa eu ver o outro, esse outro é de Tucumã, Tucumã, vamos testar o Tucumã também, ai, depois que eu não vou tomar no banho, eu termino de usar todo esse, esses creme, ó, esse daqui de Tucumã eu vou colocar na mão, tá? Ele é amarelinho assim, ó, ai, não, eu gostei mais do outro, a sinceridade, não, não é vendido, né, não é ruim, mas eu gostei mais desse daqui, ó, esse daqui de Andioba é mais gostoso, nossa, mas eles tem uma hidratação muito boa, né, tem algumas fragrâncias que eu não gosto mesmo não, mas a hidratação é muito gostosa, gente, é muito hidratante, né, ó, né, meu cheiro não, eu não curti não, entre esse e o verde e o Andioba, eu fico com o verde, é bem mais nosso cheirinho, bem mais gostosinho que esse daqui, esse daqui eu não gostei muito da fragrância, mas hidrata muito bem, tanto um quanto o outro, Obrigada, Cintia! Aí os perfumes, sem comentário, gente, nossa, muito, nossa, esse aqui da Luna, muito bom, tá, vamos ver o que temos mais, ai, ela me mandou, demaquilante, hidratante facial da face, aquele lançamento, teremos vídeo resenha, aquele hidratante pra pele oleosa, acho que não sei se é lançamento, se ele já tinha, já tinha no catálogo, a altura tirou e voltou, uma coisa assim, e a Cintia mandou pra gente, teremos vídeo, o que que é isso, Maria Cintia? Ai, aqueles batons lindos, gente! Aquela linha marmorizada, ó, batom marmorizado, lápis labial marmoleado, e também mandou aqui um delineador, delineador mate, Gente, teremos vídeos também de make, testando produtos Natura, ai, essa linha é muito rica, né? Eu vi na revista, ó, a embalagem dela é linda, mas não vou abrir aqui, porque nós vamos gravar o vídeo só deles, tá? Vou fazer uma make com Natura e já vou testar esses produtos de lançamento aqui maravilhosos. Tá bom, e acabou! Ela mandou pra gente, água micelada de limpeza facial, aquele efeito mate, ai, que delícia! Vou abrir aqui a saquinha, tava doida pra testar, ai, ela mandou também um delineador? É, delineador, esse aqui no azul, eu comprei o preto, comprei o branco, né? E ela me mandou o azul e me mandou também a água micelada de efeito mate, olha, gente, eu tava louca pra testar isso aqui! Ai, gente, obrigada, amiga, eu amei tudo! Só coisa boa, amiga, só coisa boa, tanto da Natura quanto da Avon, vamos ter vídeos resenhas, então, minha amiga, você já se inscreve nesse canal, só fica por aqui se você gosta da Avon, se você gosta da Natura, tá bom? Sempre venho com vídeos por aqui, então se você gosta, se você é fã, se inscreve, fica por aqui, tá bom? Ativa o sininho também de notificação, porque daí, assim que cair o vídeo, já pita pra vocês aí que chegou, tá? E aqui embaixo na descrição estão todos os contatos da Cíntia Multimar, que tem uma loja muito boa online, valeu muito a pena vocês irem lá conhecer, com vários produtinhos baratinhos, gente, é sério! Vários produtos ótimos e baratinhos, então vale a pena vocês irem lá comprar pelo site, chega até a sua casa, tá bom? Ou vocês podem estar encontrando pessoalmente com a Cíntia, que ela também entrega pra vocês, na estações de trens e metrôs de São Paulo, e que no meio de São Paulo, pode chegar na sua casa os produtinhos, tá? O link da Cíntia tá todo aqui embaixo, da lojinha, do Instagram, os contatos dela, é só chamar ela, que ela explica todinho pra vocês como funciona. Vá no Instagram, minha amiga, pra gente conversar mais por lá, e é isso! Um beijão, esse coração lindo da minha vida, que eu amo de paixão! E a gente se encontra amanhã, no próximo vídeo, que seremos juntas novamente e para sempre nesse canal. Um beijão e até lá!